de última hora, onde acaba de chegar aqui no nosso departamento de jornalismo, que o ex-presidente do Chile morreu, acaba de morrer em um acidente de helicóptero. Mais informações em instantes com o Franci Teixeira, que vai entrar da redação, trazendo todas as informações a respeito desse caso. Já está ok? Então vamos direto para a redação da Rede Meio Norte, do Grupo Meio Norte, com comentarista, político, jornalista Franci Teixeira. Franci, boa tarde para você. O que de fato aconteceu? Foi confirmada a informação de fato que o ex-presidente do Chile foi uma das vítimas desse trágico acidente? Isso mesmo, Valdelúcio. Boa tarde para você. Boa tarde, Suiane, Marisa e toda a audiência. Sebastián Pinheira, de 74 anos, Valdelúcio, ele sim é uma das vítimas fatais desse acidente de helicóptero na região central do Chile. Ele que voltava de um passeio, de uma visita a um colega, a um amigo empresário. Então, ainda por causas desconhecidas, esse acidente aconteceu, caiu em um lago. O Sebastián Pinheira, ele não conseguiu tirar o cinto de segurança a tempo e nadar até a margem do lago. Ele estava acompanhado, Valdelúcio, de outras duas pessoas. Essas duas pessoas conseguiram sobreviver, conseguiram tirar o cinto de segurança e ir nadando até a margem desse lago, na região central do Chile. Não foi o que aconteceu com o ex-presidente chileno. Ele que é uma figurinha carimbada na política do país, que é um país vizinho ao Brasil. E a última gestão dele, na presidência da República, se encerrou no ano de 2022. Ele que foi presidente por dois mandatos, Valdelúcio. Então, as informações ainda são bastante preliminares, porque esse acidente teria acontecido há menos de uma hora. No entanto, isso deve, sim, gerar uma grande repercussão política no Chile e também no Brasil, tendo em vista as relações entre os dois países. São dois países irmãos. E o Sebastián Pinheira, apesar de não estar atualmente no mandato como presidente da República, ele sempre era apontado, sempre era apontado a possibilidade de uma volta dele ao cenário político do Chile, tanto que ele foi presidente por duas ocasiões, Valdelúcio. Está certo, Franci. Eu agradeço as suas informações. Como o Franci disse, acaba de acontecer. Tem menos de uma hora. As informações ainda estão chegando, sendo apuradas. O nosso departamento de jornalismo também acompanhando isso, trazendo, é claro, priorizando para você a informação de qualidade, o jornalismo sério e compromissado com a verdade. Franci, você tem prioridade, assim que tiver mais atualizações, sobre esse trágico acidente, que deve, como você disse, ter uma repercussão, de fato, em países, circunvizinhos, não só com o Chile, mas também com todos aqueles que tinham uma relação comercial, política com o Chile, vão aí, com certeza, repercutir essa notícia. Muito obrigado. Você tem prioridade, assim que tiver mais atualizações. E ao longo de toda a programação também da Rede Meio Norte, o nosso departamento de jornalismo vai atualizar você sobre esse caso. E aquilo que a gente comentava, né, meninas, assim, infelizmente, tem se tornado cada vez mais comum acidentes envolvendo pequenas aeronaves, helicópteros, aviões comerciais, jatinhos. E, nesse sentido, é muito difícil, quando acontece, por menor que seja, nesse caso, do ex-presidente, foi numa região de lago que caiu esse helicóptero, mas, em sua grande maioria, não tem como sobreviver. É algo que realmente são meios de transporte seguros, mas esses, principalmente de pequeno porte, acabam trazendo esse maior perigo quando acontece um acidente desse tipo. É isso, viu, Val? E, assim, a gente fica muito triste, porque isso realmente tem se tornado muito corriqueiro. Um acidente de uma aeronave, né, muitas vezes não dá nenhuma chance para que tenham ali pessoas ainda vivas, ainda com vida. Realmente, a maioria dos acidentes são fatais para todos os tripulantes. A gente fica muito triste, a gente pede mais uma vez para você, você que vai fazer um translado, seja de helicóptero, seja de um jato menor, sempre esteja de olho na empresa que você está contratando, esteja de olho também no tempo, porque, às vezes, a visibilidade influencia completamente nesse trajeto, né, a visibilidade influencia demais, inclusive já derrubou diversos helicópteros, porque o piloto não consegue enxergar. Então, assim, é sempre bom que você esteja de olho, que você realmente cheque se aquela empresa que transmite confiança realmente é digna de receber a sua confiança. A gente não sabe ainda as causas do acidente, mas a gente vai atualizar você durante a nossa programação aqui na Rede Meio Norte. E a gente lembra, inclusive, não tem como lembrar, né, o acidente aconteceu em São Paulo, onde quatro pessoas acabaram perdendo a vida. Nesse acidente, né, ocorrido no Chile, como o França acaba de nos informar, houve duas, felizmente, graças a Deus, duas pessoas conseguiram sobreviver, estes, soltaram o cinto de segurança, caíram no lago, o que, infelizmente, não acabou acontecendo com o presidente. Mas a gente não tem como relembrar, né, não lembrar desse caso também ocorrido em São Paulo, onde um helicóptero caiu, já esse, numa região de mata diferente, que também acabou gerando maior letalidade dos envolvidos. Com certeza, né, de uma mata bem fechada, inclusive. Esse acidente, já noticiado agora há pouco, né, Com certeza, é uma notícia que vai estampar aí toda a imprensa, né, todos os telejornais e sites de notícia nacional também, afinal de contas, trazia uma grande personalidade. E assim, para as duas pessoas que conseguiram se salvar, gente, é uma nova data de comemoração de vida, né, de aniversário mesmo, é um novo ciclo que começa. Imagina só, você se salvar de um acidente aéreo, isso pouco acontece. Isso é uma glória, uma dádiva, né, um milagre, na verdade, isso está acontecendo. Mais informações, vocês fiquem acompanhando o MeioNorte.com, sempre atualizado, sempre atualizando vocês em primeira mão e toda a programação aqui da Rede Meio Norte. É isso mesmo.